Você já deve ter ouvido falar em lipoenzimática de papada, né? Eu gravei um vídeo aqui sobre isso. Hoje eu estou aqui para falar sobre lipoaspiração, que é diferente, que é mecânica removida com cânula, a mesma cânula que a gente faz aspiração da barriga, do glúteo, a gente faz da região submentoniana. Você quer saber tudo sobre como funciona a lipo-mecânica, a lipoaspiração de papada? Assiste o vídeo até o fim, que eu vou falar tudo, se você tem indicação de como funciona e como é esse procedimento tão buscado, porque todo mundo quer emagrecer. Mas antes disso, você não segue esse vídeo. Se você não vier aqui, te inscreve no canal, dá o teu like e ativa as notificações para a gente ficar sempre no topo do YouTube e disseminar o nosso conhecimento. Salve, salve, galera! Hoje vamos falar sobre lipoaspiração de papada, ou da região submentoniana. É o acúmulo de gordura embaixo do queixinho, onde faz, às vezes, o aspecto de queixo duplo, que é muito utilizado na literatura para chamar esse acúmulo de gordura excessivo. Como é que funciona esse procedimento? A gente usa uma cânula de lipoaspiração, a mesma que a gente utiliza para aspirar. Obviamente ela é menor, mas é o mesmo processo que se usa para aspirar gordura da barriga, do glúteo, dos flancos, e a gente faz para remover a gordura mecanicamente da região submentoniana. Bom, e qual é a diferença de realizar o procedimento de lipoaspiração mecânica da lipoenzimática, que a gente injeta a enzima? A enzima, ela faz uma quebra dessa gordura para o próprio corpo reabsorver. É um processo mais lento, ele exige várias aplicações, e ele está indicado para pequenos acúmulos de gordura, onde o paciente não quer realizar um procedimento cirúrgico. A lipoaspiração, que é a lipo mecânica, ela é quando o paciente tem um acúmulo de gordura maior, a gente quer remover mais gordura, a gente faz ela mecanicamente. O resultado é mais rápido, é imediato, antes do inchaço, logo que a gente tira a gordura, já fica o espaço sem nada, depois com o tempo ele vai reduzir a pele, vai dar o aspecto de área sem gordura. Mas a diferença principal entre os dois, é que um é para uma quantidade menor de gordura, e a outra uma quantidade maior de gordura. E qual é a indicação da lipoaspiração de papada? Eu já falei antes, é quando o paciente tem um acúmulo de gordura grande na região subventoriana, ele já fez uma perda de peso, ele já emagreceu, mas não consegue perder essa gordura acumulada aqui na área. Muitas vezes, é difícil perder gorduras pontuais, principalmente na região do rosto, tanto que a bixectomia, e aqui a região de papada, ela tem uma gordura mais difícil de queimar, no processo de emagrecimento. Então, a indicação é quando o paciente tem um excesso de gordura aqui, e não consegue queimar ele no emagrecimento convencional. Como é realizado esse procedimento? A gente faz uma pequena incisão aqui, embaixo do queixo, minúscula, que não aparece, não fica nenhuma cicatriz, e faz a lipoaspiração. Com uma cânula, a gente acessa a região subventoriana, eu estou mostrando no vídeo aqui para vocês, para vocês como que funciona, a gente acessa a região subventoriana, e aspira toda a gordura localizada abaixo do músculo, para evitar, para reduzir o acúmulo de gordura, e fazer com que a pele suba, e a gente perca o queixo duplo. Esse procedimento, ele é realizado de forma ambulatorial. Muitas pessoas me perguntam, ah, mas não é mais seguro fazer no hospital, não tem que fazer no hospital de lipoaspiração. Procedimentos pequenos de lipoaspiração, é até recomendado na literatura, que se faça no consultório, em maneira ambulatorial. Por quê? Porque o risco de infecção é muito menor. Então geralmente a gente faz, ou no próprio consultório, ou em hospitais de cirurgia limpa, onde são cirurgias basicamente estéticas, que não tem contaminação. Daí o risco de contaminação é praticamente zero. Durante o procedimento, não tem nenhuma dor, não tem nenhum desconforto. A gente faz uma anestesia local, com uma solução específica para isso, aguarda 10 minutos, ela agir, e depois a gente faz a lipoaspiração, com um pequeno cortezinho, que eu já falei antes. O paciente não sente absolutamente nenhum desconforto. É tranquilamente possível fazer a anestesia local. Se o paciente for fazer algum outro procedimento, podemos associar a lipo de papada, e aí sim, se o paciente está sob a anestesia geral, vai fazer uma prótese de silicone, vai fazer uma outra lipo em alguma outra área, ou algum outro procedimento, que dê para combinar com a lipo de papada, a gente pode realizar ele também, junto com outro procedimento, e aí com anestesia geral. E como é o pós-operatório? Bom, pós-operatório a gente realiza, depois de realizar o procedimento de lipoaspiração, a gente faz dois pontinhos na região de acesso, certo? E coloca curativos compressivos, para que a pele fique para cima, que nem eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo, e você não tenha uma queda da pele, que o resultado venha mais rápido. E além disso, o curativo compressivo, ele evita edema, então ele protege de que enche muito. O pós-operatório é tranquilo, mas a gente tem que seguir algumas orientações. Exercícios físicos, no mínimo uma semana sem exercícios físicos, sem alimentação muito vigorosa, sem esfregar muito a região, dormir de uma forma menos agressiva, evitar de virar muito, dormir mais de frente, para evitar que a gente aperte a região operada. Isso tudo é para evitar o edema, evitar que enche muito, assim como o sol, praia, coisas que possam aumentar a pressão arterial, e fazer com que tenha mais edema na região. Bom, e depois de realizar todos os cuidados pós-operatórios, conforme o cirurgião te indicou, como que é o resultado, quando que ele aparece? O resultado da lipoenzimática, ele é mais demorado, a gente faz várias sessões. O da lipomecânica, da lipoaspiração, não. Entre um a três meses, vai aparecer o resultado final. Até o mês ainda está um pouco inchado, um pouco tumefecido, que é endurecidinho a região, mas com os curativos compressivos, isso diminui bastante. Também é possível fazer drenagem linfática. Nós encaminhamos o paciente pra um fisioterapeuta, e esse fisioterapeuta faz uma drenagem, que eu estou mostrando pra vocês aqui, uma massagem, pra drenar os líquidos que ficam ali na área, e o edema reduz mais rápido ainda. Mas o resultado final, se dá entre um e três meses, e aí você vai ter a gordura reabsorvida da região, e vai sumir aquele papinho duplo, que a gente sempre fala, e que os pacientes tanto se queixam. E a pergunta que todo mundo me faz, doutor, enzimática ou lipoaspiração mecânica? Bom, como eu falei pra vocês no início do vídeo, isso é uma questão de avaliar a quantidade de gordura que o paciente tem, a condição sistêmica, e o paciente querer se submeter ao procedimento cirúrgico. Embora a lipoaspiração seja um procedimento rápido, tranquilo e ambulatorial, ele é um procedimento cirúrgico mais invasivo do que a lipoenzimática. Porém, a lipoenzimática também tem alguns outros riscos que a lipo mecânica não tem, como disseminar a enzima se aplicar em áreas erradas, pegar nervos, pegar músculos, gerar alguns outros problemas. Então, a gente sempre tem que avaliar com cirurgião. Como eu sempre falo, jargões, qual é o jargão que eu sempre falo? Vou botar escrito aqui, cada caso é um caso. Então, a gente tem que avaliar o paciente sempre pra ver se a gente faz enzimática ou lipo mecânica. Então, gostou desse vídeo? Tá sabendo tudo sobre lipoaspiração de papada? Vai querer sumir com o queixinho duplo? Então, se tu gostou, vem aqui, eu já pedi no início, mas vou pedir de novo, eu sempre peço, gente, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o teu like, isso é muito importante pra gente estar sempre no topo do YouTube. E se ainda tu gostou muito do vídeo, compartilha no WhatsApp, compartilha com teus amigos, compartilha no teu Facebook, compartilha no teu Instagram, bota no teu Stories lá e compartilha todo esse conhecimento, porque compartilhar, crescer e conectar é o nosso lema do canal. E aí E aí E aí